Fala galera, beleza? A Johnson aqui com mais um vídeo no canal rapaziada e hoje mais um joguinho daquele bravo, daquele stopzera pra vocês, então chega junto no likezinho, custa nada, não vai cair o seu dedo não infelizinho, deixa o likezinho aí pra nós, valeu? Vamos nessa galera, deixa eu meter em primeira pessoa aqui, porque eu prefiro jogar em primeira pessoa aqui nesse game, ele tem opção em terceira também, muitos dizem aí que a vantagem é enorme pra quem joga em terceira pessoa, mas eu não ligo pra eles não mano, desvantagem a gente tem bastante, já é aquela pecinha que tá ali atrás do PC, do teclado, que comanda o teclado e o mouse e já tem a desvantagem, então tá tudo certo, beleza? Rapaziada, ô amiguinho, opa, ô amiguinho, que isso? O que aconteceu com vocês mano? Vocês tão passando mal, opa, cuidado aí amigo, vai me atropelar não, você é doido? Tem um cara caído aqui, ah, o brother já tá levantando ele ali, show, rapaziada, é, queria tá agradecendo todo mundo aí que tá chegando nos vídeos aí, deixando o like, deixando aquele comentário, a galera aí também que tá se tornando membro do canal, seja membro aí também, é você que quer apoiar o canal, eita, 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 calma aí mano, nem comecei a jogar ainda e já levei bala, pra você aí também que segue lá no Instagram, vai tá na descrição, beleza? E mano, só tenho a agradecer, e aos pouquinhos a gente vai crescendo aí na plataforma, né, trazendo vários vídeos aí, e pra você que tem um feedback legal, pra me mandar aí mano, né, pra que a gente possa melhorar, pra algum jogo legal, uma parada assim, manda aí nos comentários, eu, sério, eu acompanho todos os comentários aí, tá? É, eu sempre tô acompanhando aí, então a gente troca uma ideia aí nos comentários também, beleza? Então vamos que vamos mano, vamos ver aqui, ué, tem um cara lá dentro, foi louco o bicho, ué, cadê o som do meu reload mano? Já pegaram né? Beleza, vocês viram ó, o som do reload não tá rolando mano, seguinte, é, ok né, fazer o que? Eu não sei se é só da minha arma, mas o som do reload não tá legal aqui não, hein, não tá, não tá rolando, isso já me incomodou um pouco, tá? Não é uma, olha o tanque aqui velho, caraca, tô sem a minha, a minha bomba adesiva aqui, tá? Minha C4 adesiva Mas a gente já pegou um bonuzinho ali, nossa senhora, fi, o ataque aéreo já foi de ralo também E a gente tá trazendo pra vocês aqui, Crows galera, sim, Crows aí que atualizou uma grande atualização É, é um jogo FPS aí, que é gratuito tá, pra vocês jogarem Inclusive ele tá aí, porra bicho, me bagaçou todo né, inclusive ele tá aí apenas no PC por enquanto, ele, ele, agora sim ele lançou oficialmente né Ele tava aí em acesso antecipado e após 3 meses teve seu lançamento oficial aí no Steam, tá? Então a gente tá testando o LG, faz um tempo que eu não jogo ele, tá? Eu curto muito esse jogo É, mas por alguns motivos aí, ele não estava mais, o meu Shadow Play que eu uso pra tá gravando, capturar a tela aí e tal Não tava, e não tá ainda capturando o jogo Tem um cara ali, mano Boa Então agora a gente tá usando o OBS Eu testei vários outros gravadores aí pra capturar Pode ser que a imagem não fique a qualidade a mesma dos outros vídeos, por quê? Porque eu tô gravando com o OBS O Shadow Play é magnífico, igual o Disney Opa, opa, o casalzinho tá fazendo o quê? Um deitado e outro por cima, o que é isso? Aqui não pode, velho O cara tava... Deixa eu pegar aqui Pega Aí, pegar a vantagem também É, então eu tô gravando no OBS, então pode ser que a qualidade não fique a mesma, tá? O Shadow Play, a qualidade dele é magnífico Brincadeira Zabardi, vamos nessa, mano É, então por isso que eu não tava trazendo vídeos dele Então agora, enquanto eu não resolver esse BOzinho aí A gente traz aqui pelo OBS mesmo Ele teve uma atualização, saiu um mapa novo, tá? Desse modo aqui Porém, eu não tô achando partida nesse mapa novo Eu acho que a galera não agradou a galera Ou... o mapa é legal, pô Eu joguei ontem à noite O mapa é bem bacana Eu acho que esse horário que eu tô... Eita, mano, aí a gente foi de rala, hein? Mas vamos nessa, mano Eu acho que... O horário pode ser também Porque não tem muita gente Pode ser isso, né, mano? Então, não tem muita gente jogando Então eu não acho a partida com facilidade Só nesse mapa que a galera tá acostumada Ele tem esse modo, né E ele tem um modo aí que é um estilo... Não sei... Não é bem um Battle Royale Mas deixa eu fincar a minha seringa nesse maluco aqui Ih, ficou uma posição estranha aí, brother Levanta aí É... Como eu tava dizendo Tem o modo Battle Royale Tem um cara aí É, bonito Chegou, eu não quero ver Meu Deus, apaga a luz Tem mais um lá Ei, derrubei ele, mas ele me derrubou, né? Alguém me salva? Help me, please Ih, tem outro cara caído ali Já era Tá, vou desistir Não adianta Foi um sniper Nossa, lá do chapéu ele matou, mano Tá, beleza, então Eu vou experimentar agora a jogabilidade aqui Com o tanque Pra ver como é que tá Tem helicóptero Tem tanque Tem uns... Uns outros veículos aí também no jogo E eu quero tá experimentando Como é que tá a jogabilidade aqui Tá... Não tá 100% não, tá? Vou falar a real pra vocês O meu jogo eu tô jogando ele Tudo no alto Tudo, 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 tudo Tá rodando ali pra vocês verem Tá 40, 50 FPS Depende da... Da localização do lugar do mapa, né? Tá sim, mas eu queria testar tudo no alto Pra ver como é que tá e tal É, ele vai 45 Pesa um pouco mais Assim, os caras lançaram depois de 3 meses o jogo Oficialmente, né? Porque tava em early access Porém, eles não lançaram um servidor ainda sul-americano, mano Ou um servidor BR Eu achei isso meio precipitado da parte do pessoal lançar É um jogo aí... É... Lançamento oficial Ó, tem um outro tanque ali Sem ter um servidor global, né, mano? Isso acaba dando a desanimada nos players aí Com certeza, né? Por mais que o jogo é legal Diferenciado e tal Pô, e ainda falta aquela parte de otimização do game Opa, foi Teve uma otimização? Rolou uma otimização Mas ainda precisa ser mais bem polido O jogo é muito bom Vou falar a real pra vocês Eita, tem um cara lá em cima que ele tá com... Ele vai me matar Mas por ele... É aquele cara lá? Não Ui, bagaçou com o meu tanque É aquele infeliz ali em cima ali Sai daí, mano Jossconn chega pra console, galera Vai demorar, eu acho Pra chegar no console esse game Ele é um free to play, mas... Vai demorar um pouco pra chegar nos consoles O cara vai ter que alinhar muita coisa, velho Eu preciso jogar mais vezes esse jogo Vou voltar agora com tudo, hein, mano? Eu tô meio sem sense Vou falar a real pra vocês É, eu sou ruim mesmo É... Ai, não era isso Era o kit Era o bad kit, velho Era o kit, time Deixa eu pegar aqui uma... Uma sala melhor E já vamos conquistando aqui o... 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 Ei... Deixa eu... Mano, eu acho top jogo assim, ó Mostra as pernas do jogador Os pés quando você olha pra baixo Ah, o jogo é realista, meu bem Beleza? Opa, tem um cara ali Tá mostrando no vante Vamos ficar esperto Ali, ó Já foi também Na moralzinha Quatro killzinhos seguidos Show de bola, meu garoto Show A gente tem um grupo aí também, tá? Da comunidade do Crows Ou Crowsy Como queira Eu prefiro falar Crows, tá? Até a galera que fala Crowsy Tá bem, não tá errado Não sei se eu tô certo Mas também não tá errado Beleza? É... Assim, o jogo é promissor Mas ele precisa aí de um, dois anos talvez Se ficar a equipe trabalhando Tô com um ataque aéreo aqui Vamos ver se tem algum lugar É... Trabalhando em cima dele Pra ele ficar legalzão assim Mais polido Com servidores BR Globalmente aí Enfim É... Não vamos lançar ainda porque Tá sem vante A hora que tiver um vante A gente tá com quatro mil A hora que tiver um vante aí Mostrando a posição dos inimigos A gente manda um ataque aéreo top Fino, fino Coisa fina Sim, eu vou trazer também É... Uma gameplay de... Do outro... Do outro mapa Assim que eu conseguir jogá-lo Que tiver uns seres humanos lá jogando Eu vou jogá-lo porque o mapa é bem legal também, tá? Bem interessante Tem conteúdo agora Tem loja Tem o passe, né? Então o joguinho vai se encaminhando aí Aos poucos, galera Aos poucos ele vai ficando... Tem uns caras caindo ali E tem um cara... Nossa! Agora é a hora do vante, galera A hora do ataque aéreo Ó, se liga Ó, faz... Nossa! Que delícia, mano Vamos mandar 3K, filho Só vai Vamos ver se vai pegar alguém Ó lá Ataquezinho bravo Corre não Ó lá, foi dois Top Derrubou mais um Esse ataque aéreo é topzera, mano É o melhor que tem, galera Junte o 3K e manda ele Alguém pra pôr minha kill, né? Opa, mais um Não, não, não Contabilizou pra mim mesmo Ah, isso... Ah, sai, mano Isso que eu ia falar também Às vezes você derruba o cara E se não é você que finaliza Conta a kill pro outro cara Isso eu não sei se eles corrigiram isso ou não Eu não vi isso ainda É, se alguém já tá jogando aí Ai, morri Não Perdi isso Só um pouco de HP Se alguém tiver aí essa informação Eu ainda não sei, tá? Não sei dizer Mas era chatão isso Eita bagaceira Ó lá O ping A gente fica assim, ó 170 200 Beleza, mano Vamos jogar mais uma... Ah, acabou bem na hora Que eu joguei o outro ataque aéreo Mas show, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido aí Um pouco De crows aí Jogo topzeiro Promissor aí Ao longo prazo Vamos dizer assim, tá? Ao longo prazo Eu acho que ele vai ficar bom Então temos que ter paciência com ele Vamos esperar Daí eu vou trazer mais vídeos dele aí no canal Participe da comunidade lá no Facebook Vou ficando pra quem Até o próximo vídeo Um abraço E... Fui!